aí gurizadinha, fazia tempo que a gente não vinha para a praia, passamos aqui para ver como é que está está uma ressaca, tá, o mar está bem ruim, mas a gente passou mais meses para o que cara? para a gente fazer um vídeo para que? agradecer o que? para agradecer os inscritos 3 mil inscritos gurizada, eu e o Tom aqui estamos bem parceiros, que o canal chegou a 3 mil inscritos logo vamos trazer pescaria nova para vocês mas por enquanto, hoje só viemos dar uma passada aqui na praia para ver como é que está o mar está bem recuado, ainda não dá para fazer pescaria mas assim que o mar ficar bom, a gente vem, eu acho que provavelmente semana que vem a gente vem de novo dar uma conferida e é isso aí gurizada, um grande abraço aí para vocês, tá, e muito parceiro pelos 3 mil inscritos, tá, falou!